O que é isso? Alô meu povo então Estamos aqui iniciando uma nova série Scorch... Scorch Hive É uma indicação de um inscrito ai Tem bastante indicações aqui Tive até que fazer uma listinha Mas vou ter que ir trazendo Com o tempo ai Porque a gente ainda tem muita série Que a gente não acabou Mas decidi ver essa dai Ver se dava para trazer hoje Até achei interessante Porque é um jogo que eu Quando eu fui olhar o vídeo Era um jogo que eu já planejava Trazer Eu não sei se eu tinha visto ele de De DS ou se era do GBA Eu acho que eu devo ter visto do GBA Mas é até meio parecido ai do DS É achei bem interessante Ele é um jogo de ação Ele não é um jogo de RPG Como a gente ta acostumado Três línguas Três línguas em inglês Francês e Espanhol Bem interessante que eu acabei de A pouco tempo eu descobri que eu tenho Sangue de Francês e Sangue de Português Fala sério Haha Mas descendências a parte Vamos em inglês lógico Ah não isso aqui não é jogo japonês Eu acho que tá Recebendo a transmissão Patrocórdia Atenção Arma Genossa Designação Caçador Alvo Pesquisa de Laboratório de Federação Planeta Inus Lógico que eu não vou ler com a numeração toda Um sinal de estresse foi enviado 48 horas antes de um laboratório de pesquisa Tentativas sub sequência de estabelecer comunicação foram fúteis O objetivo primário da instalação era estudar a amostra de uma entidade alien descoberta A entidade é altamente adaptável A falha da contenção foi assumida Em ordem de contra atacar a natureza da entidade você tem uma armadura de um protótipo dentro da instalação Tenha em mente que essa roupa é atualmente capaz de atrasar a infecção para impedir completar os objetivos A roupa também foi modificada para uma luva que opõe as armas tradicionais Que podem ser inefetivas quanto a animação Então o principal objetivo é a gente acabar com a criatura A roupa vai impedir a gente infecção Quer dizer que a gente pode ficar infectado nesse lugar Então Scorch Hive seria a colmeia de Scorch Scorch eu acho que essa criatura O negócio como deu para ver é muito rápido Não tem outras opções aqui Mas a gente só pode escolher com começar Pô decide meu filho Tipo eu fui entrar lá no negócio e tinha que apertar X Agora eu tenho que apertar a bolinha Então B dispara O A da pulo O L E... É Tether? Será que é isso? R muda as armas Novo jogo Só dá para escolher normal Ah sério que eu tenho que ver tudo de novo? Eu só sei que o vídeo que eu vi pô A parte de baixo Tava muito grande E a parte de baixo era o mapa E a parte de cima que era o jogo Tipo colocar numa tela pequena Então objetivo é estudar e confinar amostras Da entidade de aliens Descoberta Ela é altamente adaptável A habilidade de infectar rápido Manipular Olha É mecânico Biológico E negócio Então ele comanda máquinas A gente vai estar usando uma roupa de protótipa Uma roupa protótipa aí Porque... Para poder atrasar a infecção desse bicho A arma É uma... Tipo uma manopla Que... É diferente das armas normais Então a gente tem que obter dados Do sobrevivente Tecnologia Qualquer entidade É considerada Oshira A gente tem que eliminar Que isso? É a Samus ruiva? Planeta ilusão Despertar rude Pleno destino Alcançado É... Ligando Núcleo De transporte Magellan Tranque O raio Da instalação de pesquisa Não... Acho que é trancando Ou... É... Marcando Sinal confirmado Calibrando Ou... Não sei o que... Estabelecendo... Órbitas... Órbitas... Ihhh... Recebemos ataque... O que? Magellan O que? O que está acontecendo? Uma energia de alta intensidade... Foi... Atacou nossa nave... A integridade está estável... Procurando dados das armas... Negativo... Nenhuma arma bate com a especificação do raio... Desde quando... Uma estação de pesquisa remota... Tem uma arma de alta intensidade... Estamos no meio do espaço da confederação... Anos luzes da... Das bordas... Das fronteiras... O raio de energia dissipou... Começando... Pesquisa de dano... Isso é apenas estranho... Não parece... Como... O... 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 O que? Sei lá... Acho que é dano... Sei lá... Grande... Pena... Incrivel... Pena... Incrivel... Incrivel... Magellan... Relate... É o relatório... Formas de vidas estranhas... Estranhas... Detectadas a borda da nave... Selando todas as áreas... De acordo com o protocolo de quarentena... Parece como temos alguns visitantes... Mas é lá... Local especifico das formas de vidas... É... Uma boa... Uma limpeza da casa... Está em ordem... Concentração de... Localizado... No núcleo do reator... E... Compartimentos de armazém da nave... Consiga com cuidado... Acho que agora é conosco... Colar... Atirar... Ah... Se eu segurar... Ela atira sem parar... Então... Vamos lá... Aqui... Múltiplas mãos... Funcionamento... Detectado através... Do sistema da nave... Maior concentração... Da forma de vida... No núcleo do reator... E... Compartimento do armazém... Da nave... Baixando... Coordenada... No núcleo do alvo... Olhe no touch screen... Para... Olhe os mapas ao redor... Só está o local... Indicado pela área... Brilhando... Objetivo da missão... É mostrada... Como... Alvo... No seu mapa... Ah... O alvo... Iluminado... Usando... Nanã... No touch screen... E toque... Para ganhar descrição... Do objetivo... Ah... Abriu... Só depois... Investigar... Forma de vida... Estrangeira... Detectada... Na nave... Então... Vamos lá... Biomateria... Não identificada... Foi localizada... No núcleo do reator... Portas de segurança... Foram isoladas... Do reator... Para impedir... A contaminação... A parte B... Para atacar inimigo... Com sua... Manopla de projétil... Você pode segurar... O botão... Para repetidamente... Atacar... Várias direções... A barra... No canto... Superior direito... Mostra... O nível de carga... Se a... Barra... Ficar... Vazia... Será... Um... Delay... Antes... Que você possa... Atacar de novo... Colete o BNG... Para ganhar saúde... E aumentar sua experiência... Quando sua experiência... Alcançar quantidade suficiente... Você ficará mais forte... ForvalO... Lembrando... O PC... Fica com as ruas... A designsposal... Ele savou... É bom... Há... Beleza... Pensei que ia perder... o negócio ali, pô. Abriu outra área. Ah, tá parecendo ser bem legalzinho isso aqui. Pô, eu acho que ela corre em diagonal, mas eu acho que não tá programado, não tá configurado. Aí eu só consigo ir pra cima e direita e esquerda, não consigo ir em diagonal. Ah, lá vamos ali determinar as baratas. Só que eu tô esquecendo qual que é o botão e eu não sei... Ai, meu, que difícil. Porra, a score é denígena. Agora é sério, que ela tem que abrir cada parte do negócio. Esse robô é sacana, pô. Ela não podia só... Ela não podia só... Como é que fala? Ela não podia só abrir direto pro caminho que a gente quer. Flutuação de energia detectada no núcleo. Ativação do warp foram tomadas, recebendo novas coordenadas. Sequência de warp ativada. Magellan! Desliga a sequência de warp. Negativo. Começando o input das novas coordenadas. Standby para procedimento. Droga! Melhor acabar com isso rápido. Só que eu falei, pô. Eu não consigo ir pra diagonal. Morra, barato! 20 passos! Nossa, apareceu mais aí! Análise confirmada da biomatéria da variante do Scurge. Todos os sistemas infectados e formas de vida devem ser exterminados. Prossiga com cuidado. Especie infectado. Tan 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 tan! Boss fight! Ela tem que acertar essas play-lateral. Especie infectado. Beta 327. Skilla. Sai, vermi! Nossa, agora o que? Ah, qual é? Essas bosta restaura, cara. Nossa, agora o que? Tchau, 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 tchau. E aí Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. A barra aparece no meio da tela e indicará seu nível de infecção. Tome cuidado. Se a infecção alcançar 100%, sua saúde começará a deteriorar rapidamente e a infecção vai te tomar. Se você tocar na matéria vermelha no chão, sua infecção aumentará muito mais rapidamente. Múltiplas brechas detectadas na área exterior. Todo o pessoal evacua imediatamente. Repito. Todo o pessoal evacua imediatamente. É, tem que ir para a área do meio. Ah, que bosta. Eu não consigo andar. Não gosto, tem que configurar esse troço. Planeta aí, no superfície. Ah, legal. Mesmo se a gente acabar com o mal, Recept 2, não sei o que, floresta, alguma coisa. Ah, com certeza não foi a testagem mais macia que eu já tive. Eu acho que agora é uma boa hora para pegar minhas coisas. Eu lembro de pedir por um backup ao programa Magellan para ser instalado nessa roupa. Aqui vamos nós. Backup Magellan versão 3.5 carregando. Por favor, diga o assunto. Vamos ter você de volta, Magellan. Parece como vamos ter uma mudança no plano. Se eu vou ser pago, eu ainda tenho que recuperar tantos protótipos de pesquisa e dados da instalação quanto possível. Qual é a minha localização? Acessando o dado topográfico, planeta Inus, posição de estrapulação. Pesquisa confederada 56, laboratório de núcleo biológico está localizado a 178 metros a nordeste da atual localização. dando uptrade na coordenada do mapa. Ai, socorro, come, come. Minha filha, sai daí. Não ficou parada. Estou tentando... Estou louco, não está causando dano essas merda não. Ah, que legal. Estou disparando e não... Vai para lá, aberração. Caramba, eu preciso de um uptrade aí, cara. Os bichos aqui demoram muito mais. Minha filha está bem animada, hein. Mas está aí, meu povo. Esse aí foi o início. Início aí de Scourge Hive. A colmeia do Scourge. Scourge é referência a criatura formada de vida alienígena. Então está aí. Essa aí foi uma... Uma indicação de inscrito aí. Achei bem interessante. Vamos fazer sério aí. O bom é que é uma coisa bem rápida. A ação. É aqueles RPGs atuais. Ela aumenta de nível, mas... É... Tem que sair na porrada. Então a nossa nave foi atacada aí pelo Scourge. Foi infectada. O computador ia... Ia mandar lá... A nave para a casa do caralho no espaço. Mas a gente conseguiu destruir aí a forma alienígena e escapou da nave que explodiu. E agora a nossa... Então dá para ver que ela é meio uma... Mercenária, né. A gente vai ter que dar um jeito de recuperar aí tantos dados e pesquisa possível para ela poder receber o pagamento. Tipo, para mim ela está muito uma Samus aí, ruiva. Mas a gente continua aí pela floresta no próximo episódio. Então até lá, tudo de bom e fui!